O acidente que acabou vitimando Orlando Rodrigues, de 64 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil. E essa é a imagem do carro envolvido no acidente. O carro Fiat Weekend, a gente percebe aqui na frente, todo amassado. Ali também o vidro todo quebrado, que tudo indica que o Sr. Orlando acabou batendo justamente nesse vidro que a gente percebe aqui na imagem que está todo quebrado. E essa é a bicicleta do Sr. Orlando que ele utilizava na noite de terça-feira para ir pescar. Uma bicicleta antiga, vermelha, onde o pneu também está todo amassado. Onde também, de acordo com a polícia, foi onde o veículo acabou batendo nele também. Ele estava atravessando uma faixa de pedestre e esse carro acabou batendo em cheio nele. O carro era conduzido por um homem de 43 anos que foi encaminhado aqui para a delegacia. Vamos ouvir o que diz o Dr. Nilson Rodrigues da Silva, delegado de Polícia Civil, em relação a esse caso. Vítima de um acidente de trânsito. Sem dúvida nenhuma, por uma pessoa irresponsável. Por que irresponsável? Porque ele estava dirigindo bêbado. Isso ficou comprovado pelo exame de alcoolemia. Ele sabia que não podia dirigir. Tinha bebido, mas estava dirigindo. E, consequente dos fatos, exultou na morte desse cidadão. Lamentável. É um fato totalmente irreprovável. O inquieto também está instaurado. Esse inquieto trata de homicídio culposo, que eu acabei lavrando o fragrante desse cidadão. Essa vítima também, um senhor de idade, foi ceifada. Eu posso dizer até há desse tempo, porque ele poderia ter muito tempo de vida ainda para se desfrutar perante a sociedade junto com suas famílias. Mas, é claro, pintou realmente esse cidadão conduzindo um veículo bêbado. Bêbado, cidadão, atitude totalmente irreprovável por parte de um irresponsável no volante. Doutor, de acordo com o testemunho, o senhor Leandro estava atravessando a faixa de pedestre, né? Estava legal, né? É o local que ele deve atravessar. E mesmo que não tivesse ninguém atravessando, quando você vai passar no local que tem faixa de pedestre, geralmente num cruzamento, você tem que estar atento. Se você está com a velocidade um pouco excessiva, é obrigação de você realmente dar uma equilibrada na velocidade para você saber que pode alguém adentrar a faixa e você atropelar essa pessoa. É os cuidados que a pessoa deve ter quando dirige um carro. Em especial, estando com álcool na cabeça. É o caso desse cidadão. Agora, ele está envolvido com a justiça também, certamente vai ser responsabilizado e apenado por isso. E eu quero que aconteça isso, que é o que ele merece também, para que ele possa pagar realmente pelo crime, o que é um crime que ele cometeu.